Bom pessoal, mais uns disparos, só que hoje é o alvo bem mais pequeno. Esses dias eu fiz uns disparos com outro Stirlink, hoje é com o modelo Brasil. E o alvo de hoje é menor, hoje é 2 cm, bem mais difícil. Vamos fazer uns 10 disparos, ver o que eu vou acertar. E o alvo de hoje é menor. 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 O alvo de hoje é menor. Se eu lembrar... trailsamente onvinia a menor. No começo ali... está fazendo aquele vídeo meio compresso, esse vídeo. Mas logo no meio lá, eu já falo mais devagar ali um pouco. Então, esse vídeo, vou deixar o link embaixo, vai ajudar bastante. A pessoa que quer realmente atirar com o estilingue, a expressão atirar e disparo e atiro, já não sei qual é o correto na realidade. Se eu tiro, não pega bem com o estilingue, vou dar um tiro do estilingue. Essa expressão acho que não está muito certa. Disparo, pelo menos no dicionário, disparo é um lançamento de alguma coisa. Seria quase como lançar. Então, não sei qual os dois é o certo, mas os dois valem. Tanto faz, tiro, pelotar, disparo, assim. Então, esse vídeo que vou deixar embaixo, ele vai ajudar bastante. Desde que você tenha paciência, humildade e disciplina. Aí você, com certeza, vai entender ali e vai conseguir pôr em prática. Se você se acha que é o cara, com certeza não será. Falou, pessoal? Então, abração a todos. Pense no frio, no frio que está aqui. Eu estava, desci aqui embaixo, agora que vou dar uns pelotaços lá e vim, já fiz o vídeo de cara aí. Sabia que ia errar uns aí, porque é uma alva pequena, então é normal a gente errar. O estilingue, o normal é errar. E vim do jeito que eu estava lá assistindo televisão, com o pijama azul aí, e pus esse jaquetão aqui, porque esquenta bastante. Então, está chovendo, faz dois, três dias hoje, já que está chovendo. Vem parar, está chovendo. E o frio, deve estar uns seis graus por aí. Está de gelar. Falou, pessoal? Abração e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Estilingueão, modelo Brasil, fiz M, modelo Brasil. Por que modelo Brasil? Desculpa, mas continuei falando aqui. Porque ele tem um B, um B de Brasil. E eu fiz ele dia, cadê a data desse negócio aqui? 18 do 12 do 21. E o número dele é 8, 3, 4. Que nem aqui, se fosse um alvo não de 2 centímetros, sim de 4 ou de 5, provavelmente não tinha errado nenhum. Porque os que eu errei, se vocês forem analisar ali no vídeo, passou muito próximo, muito. Passou raspando com esse pessoal aí. Valeu, pessoal. Até. Tchau. Tchau.